É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Falou de putaria, chama nóis, pô, chama nóis Vamo começar, vamo começar E aí, DJ D3 original Aê mulher, aê pirã Quer putaria? É com o DJ Gordowski, valeu? É música de bandido traficante, tá ligado? Bagulho é de verdade, bagulho é que é sério, tá ligado? Respeita nóis, aê, pôrra Porque aqui é tiro, porrada e bomba, caralho Tão salvo Você é piada aqui Bagulho é louco, crime é tenso, você sabe como é Nós é piloto de fuga, nós é rei da mulher Bem, bem, bem no tomatão Gosta de carro, bicho e a mulher fica maluco Que bubalia aqui da serra, vai? Que bubalia aqui da serra, vai? Na contramão da tua sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Foi a novinha aqui do bado na onda do Foí que sofre Por isso que sofre Aê mulher, aê piranha! Quer putaria? É com o DJ Gordov, valeu E a M23 do original É o Budiz que sofre É o Budiz que sofre É o Budiz que sofre